Olá, nós vamos fazer uma coisa que vocês adoram, todos os anos na semana da criança eu faço na sala, esse ano infelizmente a gente não vai poder fazer dentro da sala com todo mundo junto, mas eu vou ensinar para vocês e vocês podem fazer em casa durante a semana, porque hoje não tem nada aberto, tem comércio aberto, não vai comprar os ingredientes, mas nós vamos fazer o que? Slime! Então vocês vão ver aí os ingredientes e como fazer o seu slime, tá certo? Olha aqui, para fazer o nosso slime, vou só baixar aqui a câmera para vocês verem, vocês vão precisar de uma cola, pode ser cola branca, certo? Pode ser a cola transparente, aquela cola desultor também, aquela cola transparente, que aí você pode fazer o que você quiser, água boricada, olha aqui, água boricada, também pode usar junto bicarbonato de sódio, certo? Tinta guache, para colorir, mas se você não quiser colorir com tinta guache, você também pode colocar, além da tinta guache, você pode colocar glitter, você pode colocar purpurina, você pode botar, colocar bolinhas coloridas, você pode fazer o que a sua imaginação mandar. E também, para ela ficar fluffy, que é aquela mais fofinha, você pode colocar detergente de lavar prato, ou também espuminha de carnaval. Eu já usei várias vezes com espuminha de carnaval lá na escola. Então vocês vão ver agora como é que faz. Pega aqui a cola, vou abrir aqui a tapinha. Sai, tapinha! Aê! Vou colocar aqui no pão, para vocês verem. Toda a cola. Coloquei toda a cola. Agora preste atenção. Primeiro, se você vai colorir, primeiro você vai colocar a tinta guache. Eu escolhi aqui a tinta guache, certo? Vermelho. Vou pegar com a palitinha de picolé, que é mais fácil para não sujar as coisas de casa. Mas vocês podem usar de uma colher. Aí eu vou colocar, vou fazer o tom que eu quiser. Se quiser mais escuro, bota mais tinta. Se quiser mais claro, bota menos tinta. E eu vou colocar com uma quantidade para ver como é que ele fica. Aí você mexe. Vem mexendo até tudo isso ficar na cor homogênea. Que o branco da cola desapareça. Está ficando meio rosinha, né? Porque estava com o branco, né? Lembram daquelas misturas, as cores primárias, secundárias e terciárias? Então, está acontecendo aqui, olha. Eu estava com... Coloquei tinta vermelha. Mas ele com a mistura com a cola branca, ele ficou um cor de rosa, olha. Pink. Ficou pink. Isso aqui é mistura de cores. A gente já estudou isso aqui. Então, olha. Já está todo homogêneo. Você não vê mais nada branco, como ficou. Você não vê mais nada branco. Só vê agora o vermelho. Vermelhinha não. O cor, né? Que ficou rosa. A nossa cor. Agora, se vocês quiserem colocar, nesse momento, glitter, purpurina, estrelinha, bolinhas, desopo, aquelas bem pequenininhas, para dar um destaque a mais, você pode colocar agora. Porque depois que você colocar a água boricada, que vai dar a liga da nossa slime, você não pode colocar mais nada. Não pode colocar mais tinta, não pode colocar mais confeito nenhum. Então, vamos pingar aqui umas gotinhas de água boricada, que é ela que vai dar... Tá aí, minha garrafa. E aí, vamos misturar. Mistura, 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 mistura. Você vê que ela ainda está muito mole. Ela ainda está... Ela ainda está mole. Ainda está líquida. Então, você pode colocar mais água boricada. Porque você tem que colocar até dar o ponto certo. E nisso, você vai mexer. Lembra aquela música da Chiquititas? Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés pequeninos. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Sá comigo, remexe bem. Pois é, vocês podem fazer isso que é tão... Dá uma música assim? Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Sá comigo, remexe bem. Você pode colocar um pouquinho só de bicarbonato. Só um pouquinho, viu? Não pode colocar muito, não. Colocou, vai mexendo. Mexe bem. É igual um bolo. Vai mexendo até ele endurecer mais um pouquinho. Deixar essa forma líquida para ficar uma massinha que a gente pode pegar com a mão. E aí, se vai acrescentar. A água boricada até dar o ponto que você quer. Aquele ponto de ficar elástico. Não ficar mais líquido. Vou colocar... Já tá mais... Mais espessa. Aqui. O ponto é esse aqui. E quando você vai passando, vai raspando já. Aí, aqui, você já pode pegar a sua slime. Aqui, como ela já ficou. Vou mostrar pra ele. Aqui, como ela já ficou. Já tá soltando, ó. No ponto. Aí, se vocês quiserem que ela fique aquela slime fluffy, né? Que é bem fofinha. Você pode colocar a espuminha de carnaval. Aquela espuminha que vocês brincam no carnaval. Olha como ela vai soltando, olha. Ela vai desgrudando, olha. Vocês podem colocar aquela espuminha de carnaval. Que ela vai ficar aquela slime fluffy. Se vocês não quiserem ela fluffy, ela aqui... Aqui, olha. Viu como ela fica? Eu não aconselho botar muito mais. Porque com o tempo, ela vai ressecando. Certo? Com o tempo, ela vai secando. E aí, ela vai ficar muito dura. Né? Se vocês quiserem que ela fique fluffy, bota a espuminha de carnaval ou detergente. Se vocês não quiserem ela fluffy, deixa assim mesmo, só com a cola e a água por aí. Então, aqui, ó. Beijo. Depois de muito mexer, 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 nossa slime está pronta. Aqui. Viu? Tem que mexer muito. Pra ela chegar nesse ponto aqui, olha. Tem que mexer bastante. Viu? Não é só pouquinho, pouquinho, não. Viu? É muito tempo mesmo. É igual a bolo. Tem que mexer, mexer, olha. Pra ela chegar nesse ponto aqui, olha. Como a nossa ficou? Tá vendo? Gostaram? E aí, meus amores? Gostaram da slime? Então, esse é o vídeo de hoje, em homenagem ao dia das crianças, que vocês possam brincar bastante com seu slime durante a semana. Olha, ele é bom, ele é relaxante. Você relaxa, brinca, fica quieto. A mamãe vai adorar, né? Primeiro, ela não vai gostar da bagunça, mas depois ela vai gostar. Você tá brincando sem videogame, sem celular, brincando com o brinquedo que você mesmo fez. Certo? Então, beijo, feliz dia da criança novamente. Tchau, tchau.